Fala pessoal que é Lucas! E oi gente, aqui é a Dinha. Sejam bem vindos aos 2 Marmotas. E vamos lá, vamos continuar então aqui em Viviete. Vídeo passado... Tô aqui até morrer como sempre gente, que é uma coisa que acontece muito rápido, infelizmente. Não, 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 é pro outro lado da hora que você tem que... A gente vai na casa hoje galera, aquela casa, que tinha umas tábuas na porta pra entrar. Porque no vídeo passado a gente conseguiu pegar um pé de cabra. Foi um dia difícil, mas a gente conseguiu pegar um pé de cabra. Beleza, tenta aí. E você pegou as tábuas de madeira. Aquele lugar lá embaixo tinha um buraco. Exatamente. Você já vai deixando seu like se você curtir tudo mais e vamos nessa. Estamos progredindo aqui. A questão é, será que a Evil Man, a Evil Sister, ela persegue a gente dentro dessa casinha também? Velho, seria muito sacanagem. Mas é estranho porque a gente percebeu que a gente não tá sozinho nesse lugar aqui. Então pode ser que seja outro bicho. Parece que essa máquina controla aquela serra circular enorme ali, ali na frente. Ah, aqui é uma... Tem uma abertura na parte da frente. É, tem uma abertura ali talvez pra pôr uma chave, alguma coisa. Pra que eu usaria isso? Explora a casa e vamos ver. Essas ferramentas aqui. Tem uma caixinha de ferramenta ali atrás. Aqui nada. Aqui não faz nada. Sério que não é? Um baúzinho ali, um baúzinho amistoso ali. Aqui uma caixinha de ferramentas. Rapaz, você não vai fazer nada? Nada em nada. Aqui. Ó, um baú. Não dá pra abrir. Cara, você desiste muito. Tanto que o pé de cabra abriu o baú. Ah, velho. Ah, o pé de cabra você abre o baú. Seja lá na porrada, você abre. Não, aí nada disso serve. Tá, beleza. Ah, não. Sério que eu... A gente veio até aí só pra conseguir abrir a porta e não conseguir fazer mais nada. Não, a gente pegou as tábuas, né? Pra não dizer. E pegou as tábuas, pra não dizer. E ali nessas caixas ali na frente não faz nada também, Mari? Essas caixas? Não, aquelas caixas ali, bem na frente da serra. Não foi, mas não apareceu nada. Não. Porque aí a gente vai precisar de uma chave ou alguma coisa pra ligar a serra. Ah, droga, viu? Mas pra que a gente precisa ligar a serra? Então vamos pra fora, já que aqui não tem mais nada mesmo, né? É, parece que não tem nada. Ah, pode ser que dê pra... Pode ser, provavelmente não, mas deve fazer alguma coisa na vinha. Na vinha. Talvez. Ah, mas a vinha eu tô sentindo que vai ser tipo uma tesoura de... É, ou fogo, mas... Ou fogo. Não custa tentar, né? E o cemitério lá, ou aquele lugar que tinha aquele portão... Que não dava pra abrir. E aí? E aí? Tenta, tenta, tenta. Ele fala que dá pra abrir pro outro lado só, né? Então não vai fazer nada aí. É verdade. É, literalmente um Yvonan. Até aprender o que você tem que fazer com os itens. Exatamente. Quer ver ela? Tá aqui já? Cara, sempre que entrar na casa dá um... Dá um circuito no coração. Ela pode estar em qualquer lugar. Eu tô ouvindo ela já. Super ouvi alguma coisa. Ou eu tô imaginando... Eu tô imaginando coisa, porque... Acho que tu tá imaginando. Talvez ela esteja aí, então. Não sei, eu tô... Não sei. Não é minha vida, mas não é minha vida. Lembrando que desligando a lanterna, ela dificilmente te vê. Mas tem que desligar antes dela te ver, senão não serve pra nada. Onde é que eu tinha que ir? Ah, tá no meio lá, né? Aqui, né? Era, lá embaixo. Lá embaixo, tá. Vai com calma. Ah, e aqui é onde tinha aquela outra pessoa lá vendo. Existe muito risco de ela ainda estar aí. Acho que não, porque a musiquinha está de boa. Ai, liga pra essa aquela pessoa. Tenta ver. Você fica... Pera, pera, pera! Ai, o que? Eu não vi nada! Sai! Ela tá do outro lado! Eu não vi, Lucas! Tinha, sai! Sai daí! Eu quero! Sai do menu! Ela tá do outro lado! Mas é o único lugar que a gente pode... Fia, quando você chegou aí, rapá? É um fantasma, ela foa, sei lá. É a nossa irmã incorporada. Ela não é bem um fantasma. Gente, e agora que... Tenta pôr a tábua aí. Tipo, ela só vai perseguir você, mas... Ai, velho, que errado. Tenta! O que eu faço aqui? Ela foi embora pro outro lado. Ela não te perseguiu, na verdade. Não perseguiu? Não. Por quê? Eu vou salvar. Salva, salva, salva. É na salinha aqui, né? Eu não lembro. Nessa salinha eu acho que salva. Esse jogo é muito louco, cara. Tá da hora demais isso. Salva aí. Ela só lhe fala disso. Pode vir, então. Pode vir, então. Muito bom, gente. Tá, beleza. Salvamos pela vigésima vez. É... E aí, não dá pra pegar nenhuma peça e tal? Porque lá a gente só precisava de uma peça pra... Lixe inútil. Pra ligar, né? A gente precisava de uma peça pra ligar o... Aqui tem bastante peça, né? Qual o nome daquele negócio lá? A serra. O que que é isso aí? Carrinho de mão, saco de cimento. Mas parecia que tinha um negócio no carrinho de mão ali, mas... Ah, mas ele só lhe falta o carrinho de mão. Não. Não, tudo bem. Isso aqui é um barril. É barril inútil, inútil. Igual você. Enfim. Quero atravessar lá do outro lado e você... Eu vou morrer. Vai, mas faz parte desse jogo. Eu tô perto, né? Vamos passar pro lado positivo. Exato. A gente fez o que precisava fazer aí. Ai, Jesus. Tem uma portinha ali. Uma escultura religiosa feita em pedra lá, olhos mortos. Tá, mesma coisa que ele fala pra todas. É o castiçal caído. Tem uma escada. Ai, você vai subir. Acho que do outro lado. A gente atravessou pro outro lado do pátio. Tá. Sabe aquela porta que tá trancada lá em cima? Nossa, mas tem todo lugar pra ir. Tenta subir e abrir ela. Tenta subir e abrir ela. É. Só... Ela pode estar em cima. Cuidado. Abre essa porta. Tenta destrancar ela. Você destrancou, né? Acho que agora você vai sair lá naquele meinho lá, ó. Beleza, destrancamos essa porta. Nossa. Liberamos um acesso. Quantas revelations. E aquilo ali? Aquele castiçal ali você não pega? Vamos ver. Não. Não faz nada. Agora dá pra subir no outro. Andar em cima também tinha aquela porta trancada. Nossa. Cara, abrimos muita coisa agora. Calma. Revelamos muito da casa. Vamos começar lá por baixo? Vamos. Vamos começar lá por baixo. Aí você tem que tomar cuidado porque ele inverte, né? É. Se tá indo pra um lado, você tem que vir pro outro. Tá. Aqui tem uma... Tinha uma... Essa aqui. Uma portinhola. Vamos ver se tá aberta. Não. Tá trancada. Ao lado. Mais um lugar. É a outra da Greco, né? Tinha. Não. Tem a Maestro e tem a Greco até agora só, né? É. É o segundo lugar que aparece com seu nome de Greco. Greco. É o segundo, é verdade. Tem uma porta lá e uma porta embaixo. Tá. Ai, gente. Essa... Essa abriu. Essa tá aberta. Ai. Uma oficina de bonecos. Ai. Baseado... Baseado no que está aqui dentro, eu acho que esse lugar deve ter sido algum tipo de oficina de fantoches. Ih, rapaz. Lixo. O irmão do Gaara vai vir aqui correndo. Lixo. Nada que serve pra mim. Lixo. Nada que serve pra mim. Ah. Mas tem que ir clicando, né? Era outra coisa. Aqui é um trocinho. O que será que tem dentro dessa caixinha? Está trancado e tem um buraco bem pequeno onde enfiar uma chave. É fechadura. Também conhecido como. E você? Ah, tá. Pipipi. No chão. Tem até que clicar nesses papéis no chão ali às vezes, ó. Pikes sobressalente. E lá do outro lado só, só que falta. Tem umas coisas aí, ó. Tem um negócio no chão, bem vermelho, né? Nada. Clica? Não. Bem, essa ali apareceu meio inútil. O que é isso aí? Eu estou clicando, mas... Não, não, mas... R... A... N? É isso? Não parece que foram umas letras que estão naquela caixa ali? Sei não. Bom, sei lá. Sei lá. Agora ela está bem aí, quer ver? Não ainda. Não. Ah, isso aqui parece que vai ser tipo... Não é lugar para eu entrar. Não é lugar para eu entrar. Ai, Dezinha. Ai, Dezinha. Temos que ir. Ai, meu. É uma mesa de jogos. Não é uma mesa de... Eu pensei que era uma prisão. Eu pensei que ia ver corpos aqui, já. Uma escultura de bronze de uma mulher com um punho erguido. Parece que tem alguma coisa dentro do punho. Eu não tenho como saber o que é. E... Nem como eu vou tirar aquilo dali. Nem como eu vou tirar aquilo dali. Ah, mas é inútil mesmo. Não sabe esticar o braço. Ele não consegue fazer nada. Ele sempre acha as coisas e não acha nada. Velho, estica o braço! Nada de útil. Só apenas decorações. Você que é inútil? Passa a mão na lisa ali. Exato. Nada de útil. Ah, é. Podia pegar um taco desse. Podia, né? Super podia, mas ele é muito inútil. Nossa, ele é muito inútil. Troféus e prêmios. Adoro no interior do armário. Uma mesinha de xadrez. Ô, louco! Esse bagulho aqui! Tem algumas estatuetas folhadas a ouro com temas náuticos no tabuleiro. Mas elas estão presas. Não consigo movê-las. Então, pera aí. O que tá faltando lá, daquelas que tinha lá, lembra? Que são as mesmas que a gente viu? O caranguejo não tinha. O caranguejo não tinha. O timão não tinha. E a âncora não tinha. E a âncora não tinha. Calma aí. Elas podem ser pressionadas. Elas podem ser pressionadas. A gente tem que pressionar na ordem, eu acho. Será? Eita, Perola. Eita, Perola. Mas como eu vou saber qual é a primeira? Pera aí. Tem quantas aí? Uma, duas, três, quatro, cinco... Seis. Ah, tem seis. Então, aqui realmente tava lá. Tenta pressionar qualquer uma delas. Ai, qual era a primeira? Será? A primeira não tinha. Tenta a âncora. Âncora primeira? Âncora é a última. Mas é, tenta qualquer uma. Vai. Só pressiona todas. Ele vai falar o quê? E... E... Nada. Tem que pressionar na ordem certa, talvez, pra... Ou você tem que pressionar só as que tinha lá, sem as Cs que tão aí. E daí, se não der certo, a gente investe. Pressiona só as que não tinha lá. Tá. Vai. Então, a estrela, você pressiona. Estrela. O relógio. Relógio. O chapéu. E a concha. E a concha. Não, né? Então, despressiona a concha. Despressiona... Pressiona o caranguejo. Isso. Isso é só inverte o que a gente fez. Esse e pressiona. Hã? Parece que caiu alguma coisa no chão. Nossa, é um gênio! Eu sei que é um gênio. Acho que a estátua abriu a mão. Quer ver? Vai lá ver ele. Acho que a estátua abriu a mão. Ai, será? Ah! Meu Deus! Você pegou a chave em greco! Caramba! Nós somos um gênio. C... 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 Eu sei que eu sou um gênio. Eu sei que eu sou um gênio. Obrigado, sociedade. C... Meu Deus! Tá, temos uma chave, tá? Temos a chave greco. Agora a gente já abre umas duas portas com essa chave. Tem uma chave que tinha algum lugar aqui embaixo para abrir. Agora ela vai estar aí. Onde que dava para salvar? Mais perto? Você lembra? Ah, acho que passando naquela salinha lá atrás. Ah, porque não tem mais nada. Não tem mais nada. Só tem a esquemadura. A armadura de um soldado da década passada. Pipi, pipi, popopó. E alguns... Esse sangue não fala nada? Onde tinha um outro lugar greco? Aqui? Era bem aqui embaixo. Era aquela da frente? Não, né? Da frente deu para entrar. Era essa primeira aí, não era? Acho que era. Ai, Deus. É um mega ateliê. Ai, meu pai. Bonecas... Parece que alguém consertou o vestido dessa boneca recentemente. Recentemente! Ih, rapaz. Nossa, então... Eu ouvi um barulho estranho. Eu ouvi também. Ih, vou morrer. Não, não pode morrer, gente. Pelo amor de Deus. Sem salvar você não pode morrer. Então eu vou salvar para outro lado e para cá. É o melhor que você faz. Nós salvamos apenas 13 vezes até agora. Terminamos o jogo com 845 saves. Ninguém liga. O importante é desvendar esse mistério e fugir desse lugar aqui. De preferência levando a nossa irmã, mas se não der também... Eu estou nem aí. Não ligo. Quem quis fazer idiotice foi ela. Não envolva. Depois que ela foi com o gatinho lá para mim, eu quero que ela se exploda. Eu já fiz ali. Olhei para lá. Vi que tem uns troços recentes aqui. Tem uma fotinha aqui. Espelho. Tem objeto de costura em todo canto, mas nada que eu posso usar. Pronto, ele vai falar a mesma coisa. É. Aí. Tá. Aqui. Ih, um negócio de marionete ali, ó. Um móvel grande feito de madeira pela frente do negócio de marionete. É, aqueles que fazem show de marionete. É. O louco. Um palco para teatro de marionetes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Agora tem sete aqui. Sete. Não tem seis. As marionetes estão penduradas pelo pescoço, mas eu consigo puxá-las. Eu puxaria? Como eu saberia qual é a ordem de puxar essas marionetes? Meu Deus. Puxa uma só para ver. Faz notas musicais. Mas como eu vou saber, gente? Meu Deus, a gente vai ter que... Nossa, velha, que pausou louco. Mais um. Mais um pausou louco. E clica tudo aí. Clica nessas cartas aí e vê se não é nada. Ah. Caro senhor, Neville. Vamos ler. Os espelhos de duas vidas. Vias. Desculpa. Os espelhos de duas vias. Solicitados e encomendados por você para o seu novo salão de dança estão prontos. Aguardamos a especificação do quando e onde você gostaria que eles fossem entregues. Por favor, entre em contato conosco o mais breve possível. Atenciosamente, Emily Laplace. Ah, Laplace. Temos um amigo Laplace. Por que espelhos de duas vias? É um espelho que abre e dá para atravessar? É isso? Será? Máquina de costura... Sabe o que é tipo aquele espelho igual de... Não é bem espelho. É igual de... Delegacia que você olha para lá e vê o que está acontecendo e a pessoa não vê. Ah, pode ser. Igual Big Brother assim. Pode ser que seja isso. Pode ser que seja isso. Esse lugar estava muito bem organizado enquanto estava em uso. É, mas não está mais. Bom, acho que aí não tem mais nada, né? Acho que não tem mais nada. Só esse baúzinho aí. Você já tentou clicar nele só para... Qual baúzinho? Esse aqui? Aquele baúzinho ali. Esse? Aquelas fantasias penduradas na parede são bem chamativas. Não consigo tirar os olhos dela. E é foto, né? Que a foto acho que você também não... Não cliquei. Nem faz nada. É só uma foto. Ok, né? Aí parece que a gente viu tudo. Agora a gente tem todo o outro lado da casa para explorar. Se a gente não for morto antes, é claro. E também tem a outra chave grego que abre outra porta lá. Outra porta. Ah, mas pelo menos para aqui é mais fácil subir, né? Mais. Só tem que tomar cuidado porque você tem que ir para cá. Sim. Mas já tem uma porta aqui já. Está trancada. Parece que está trancada pelo outro lado. Ok. E... Tem mais uma porta aqui. Também está trancada. Ao lado do braço. Ao lado do braço. Ao lado do braço. Ao lado do braço. Parece que está gravada a palavra libétil. Ai meu Deus. Tem outra chave. Tem uma outra chave agora. E você? Vai madura pesada e ferrujada. Ainda bem que eu nasci em uma época menos violenta e nunca precisei usar uma dessas. Olha. É. Temos muito... Ih, rapaz. Essa porta... Eu nem saquei de uma porta isso aqui. Eu vou entrar? Por favor. Tem um W em cima. Ah, era banheiro. Ai, que nojo. Cheio de sangue. Tem alguém tomando banho ali, Lucas. É brilho de mosca. Ai meu Deus. Tem muito sangue. Você está clicando para ver se tem as coisas aí? Estou. Mano. Insetos afogados. Que maravilha. Hoje é um cheirinho para esse lugar, né? Um cheirinho agradável. Não tem nada aqui. Mano, talvez vai ter alguma coisa aqui nesse bagulho. Ele vai ter alguma coisa aqui. Vai. Clica. Ai, é sangue. Não tem ninguém. Nossa, que cheiro horrível é esse? A banheira está cheia de um líquido grosso e vermelho. Nossa, eu me pergunto. Groselha. Ah, com certeza. Tutti e frutti o negócio aqui. Nossa, que cheiro. Será que você consegue pegar o sangue com o balde? Vamos só ver. De repente. Estou usando com a minha cara, velho. Balde com lama vermelha. Que lama vermelha? Você está louco? Só que diminuiu um pouquinho. Diminuiu um pouquinho. Será que eu jogo fora em algum lugar? Em algum lugar. Porque parece que ele diminuiu um pouquinho o que estava ali na banheira. Ah, vamos tentar jogar fora aqui então. Não funciona aqui. Esse não pode ser usado em qualquer lugar. Na pia? Aqui. Por que seria? Não sei também, mas... E naquele outro negócio ali atrás. Só tenta ser só os três lugares. Aí depois se não for, não é. Não. Pode jogar. Eu vou tentar jogar aqui só. Só para ver. Não. Esse não vai ter utilização para alguma coisa. Ai, que estranho. Isso aqui. O torneiro não está funcionando. Eu acho que baixou um pouco. Eu não tenho certeza se eu vi muito, mas... Eu não consegui. Eu não reparei na casa. Aqui temos... Lixo. Adoro mais lixo. Mais lixo. Inútil. Lixo inútil. E aí? Hum... Acho que são mais uma prova de que os dois dessa casa eram pessoas da suciedade. Suciedade. Ai, suciedade. Ah, lá era um W. De mulher e esse é um M de homem. Ah, de homem. De homem. Mulher masculina. Eu sinto ela. Ela está perto de mim. Eu quero desesparadamente que ela volte ao meu lado. Mas não assim. Eu ando pelos corredores e pelas minhas costas. O mundo ganha vida. Mas desaparece quando eu o enfrento. Minha imaginação é lúcida. Eu estou sonhando essas coisas? Não. Não é ilusão. Não pode ser. Eu notei a respiração e as mãos dela. Elas estão perto de mim. Elas estão ao meu redor. Eu ia ficar apertada também, pelo jeito. Vamos ver o que nós temos nesse banheiro aí, né? É, banheiro igual ao outro. Será que você consegue pôr nessa banheiro líquido? Pode ser. Uma banheira vazia, mas ainda tem um pouco de líquido grosso e vermelho. Você tem que tirar daquela e pôr nessa, eu acho. Só é. Porque aí você consegue pôr. Vê no espelho. Espelho enorme. Apesar de ela, parece que está aguentando firme. Ih, só vê aí nessa acomodazinha. Nada de útil. Adoro esse. Nada de útil. A água não está escando. Que bom. Estou com sede. Vá lá. Pega de novo. Tem que despejar nessa. Encher um pouquinho ali. Então você vai desvaziar aquela encheça. Você não estava vendo coisa, não. Eu não estava vendo coisas, gente. Acho que vai ter alguma coisa no fundo da banheira. Vai ter alguma coisa no fundo da banheira. Ah, divina. Tem mais um ainda. Acho que tem que fazer mais uma vez ainda. Acho que agora é a última vez, né? Acho que agora... Não sei. Vamos ver, né? Três é o número da sorte em jogo, cara. É. Espegou um balde com lama vermelha. Mas, eita. Tem alguma coisa agora? Ela está totalmente vazia agora. Sério? Eu pensei que ele descobriu uma chave ali embaixo. Eu também achei que ele descobriu alguma coisa ali. Ahhhh. Para que ele me serviu isso? Que enganei chance. Mas para que ele deixou de fazer essa coisa totalmente inútil? E para que ele está enchendo essa? Ahhhh. Volta, volta, volta. Não era. Era um fantasma. Não era. Era outra coisa. Não era nossa irmã. Era um fantasma. Ai, meu pai. Tá, e aí? Ai, Jesus Cristo. Quebrou o espelho. Quebrou o espelho. Tem alguma coisa dentro do espelho. Tem alguma coisa dentro do espelho. Você pegou peça de xadrez da torre branca. Será que isso é o que tem que pôr lá naquele quadro? Lá que está lá em cima naquela sala fechada? E agora? Vai estar lá? Não, se você quiser, mas... Não, porque aqui... A gente tem que tentar salvar primeiro, né? Você vai sair por aí, saia. Vou sair. Se tiver sua irmã, você corre. Tá. Desce e salva na entrada. Depois a gente tenta ir pra lá. Beleza. Gente... Salva aí que é melhor pra nós. E por que na sua cabeça pensou que você tinha que fazer aquilo? Eu não sei. Me parecia... Eu não sei também. É óbvio. Só me parecia. Nossa, mano, que da hora. O bom é que agora com uma casa um pouco maior é mais fácil de despistar a Evil Nan... A Evil Sister. Né? Porque... A Evil Sister. A Evil Sister pequena. Ai, maravilhoso. Adorei esse nome. Era pra cima. Mas vou ter quanta casa aqui até, velho? Que isso? É ideia, né? Ideia nessa salinha. Só que em que lugar que tem que pôr a peça, tia Teresa? Acho que ele põe por conta, né? Ah... Agora o Lampião tá ali. Não explodiu. O Lampião tá aqui. Não explodiu também. Deixa eu falar com ele. É um Lampião comum, mas quem o acendeu? Bela pergunta. Não tinha parado pra pensar nisso. Vamos ver, não. Vamos ver aqui então em lugar. Tenta chegar com a peça, né? Pega a peça. Eu nem li a peça. Aqui. A peça desse tá gravada, blá 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 blá. É Iyarakemezo! É Iyarakemezo! Clica pra ver o que ele vai falar. Ainda estão faltando algumas peças. Nossa, olha quantas a gente vai pegar. Tipo, tem quanto? São seis peças. Faltou mais cinco agora. É. Não é fácil. Sai daí, salva. E... Meu Deus. A gente continua, galera. Meu Deus. Sensacional. Sensacional. Mas, galera, espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deixa aquele super like de vocês aí embaixo. E a gente se vê, é claro, no próximo episódio. Tá enjeitando. Estamos descobrindo coisas. Estamos descobrindo coisas. Estamos descobrindo coisas. Estamos avançando bem. Tá muito bom. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.